Situações difíceis em sala de aula, queixas de paz, acusações, às vezes até inverdades. Quem nunca passou por isso em sala de aula? Ou tá com muita sorte, ou tá há muito pouco tempo nessa profissão? Como que a gente se posiciona? Como que a gente faz pra não adoecer com essas situações? É disso que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Meu nome é Ludmilla Lima, eu sou professora psicopedagoga, dou aula há mais de 15 anos na Rede Pública do Estado de Minas Gerais. E se você é professor alfabetizador, eu vou deixar pra você aqui no link, na descrição desse vídeo, um link onde a gente tem atividade lúdica pra todas as habilidades de alfabetização da BMCC. A gente tem material pra você imprimir e alfabetizar. Grupo exclusivo pra tirar suas dúvidas comigo pessoalmente. É um curso riquíssimo e tá aqui na descrição. Bom, vamos ao assunto do nosso vídeo. Gente, eu já tive numa mesma turma, numa mesma época, reclamação de uma família que eu estava dando para casa demais e reclamação de outra família que eu dava pouco para casa. Dava pouca tarefa para casa. Na mesma época, na mesma semana, eu tive reclamação de uma família que o para casa era muito de outra que o para casa era pouco. E a gente precisa aprender a lidar com isso, porque isso não vai terminar nunca. Isso sempre vai ocorrer. Uma crítica, uma reclamação, uma pessoa que não sabe lidar. Às vezes é com você, às vezes é em relação à turma, tá? Então, isso sempre vai acontecer. A gente sempre vai ter que mediar conflito. A gente sempre vai ter que conversar. A gente sempre vai ter que receber paz. Às vezes porque a gente chama pra resolver alguma coisa. Às vezes porque eles vêm. E aí a gente tem que saber lidar com tudo isso, né? Sem adoecer, sem agredir ninguém, sem deixar ninguém nos agredir. Com assertividade. A primeira coisa é registros. Você recebeu um bilhete num tom que você achou estranho? Tira uma cópia e guarda pra você. Você recebeu uma mensagem? Eu evito dar o meu telefone, mas às vezes a escola dá. Não é o seu telefone pros pais. Então, você recebeu uma mensagem? Guarda essa mensagem. Não converse por telefone. Não converse sozinha. Não tente se defender sozinha. Isso é uma coisa que a gente vai fazer na presença do diretor. Da presença do coordenador. Na presença de alguém, de testemunhas. A gente não faz isso sozinho. Porque se a pessoa já está te acusando de alguma coisa. Se a pessoa já está insatisfeita com você. Seja com o seu trabalho, com a sua atitude. Ou com alguma coisa assim. Você vai ter que se resguardar. Vai ter que cuidar da sua segurança. Pra não ser acusada ainda de mais coisas que você não fez. Então, reuniões com a equipe pedagógica. Geralmente acontece com o coordenador pedagógico mesmo. Mas, às vezes, dependendo da questão, envolve a direção. Eu acabei de falar pra vocês de uma situação em que eu tive reclamações de atividades de mais e atividades de menos. Daqui a pouco eu te conto como é que foi essa conversa. Mas, quando a gente se senta com paz e com a coordenação. E eles começam a reclamar de nós. Começam a falar, apontar coisas. A gente começa ali uma palpitação. Um mal estar. E tende a querer responder, retratar, apontar o que é em verdade. Antes da pessoa terminar de falar. É muito difícil ouvir uma pessoa falar do seu trabalho. Ouvir uma pessoa te acusar de alguma coisa e ficar calado. E eu não estou dizendo que você vai ficar calado e aceitar, não. Mas, é importante que você deixe a pessoa falar. Deixe a pessoa contar a história. Na hora que ela terminar de contar a história, pergunte sobre a história e deixe ela contar mais. Deixe ela falar mais. Deixe contar várias vezes. Conta pra diretora, conta pra supervisora, conta pra mim de novo. Eu não entendi essa parte, mas como que foi isso? Por quê? Porque quando a pessoa fala e fala e fala e fala de novo, ela vai deixando sair coisas que ela não queria falar. A primeira fala é uma fala que está ensaiada. Já saiu de casa ensaiada pra falar aquilo. Mas, à medida que ela vai falando e repetindo a história, vão aparecendo as inconsistências. Se aquilo não é verdade, se aquilo não é uma história que está mal contada, vão aparecendo as inconsistências da história. Uma coisa que aconteceu e depois não tinha acontecido, depois é que aconteceu. E aí foi assim e não foi assim. E foi resposta, não foi resposta. E foi feito e não foi feito. Então, a gente deixa, deixa contar, deixa contar várias vezes. Vai dar uma palpitação, vai dar um negócio ruim de ouvir falar de você uma coisa que não é justa. Mas, deixe falar. Aqui, a gente está misturando tudo, né? Queixa com acusação, com tudo. Mas, a gente vai ouvir e vai responder. Então, por exemplo, às vezes, os pais chegam criticando o conteúdo. Por quê? Porque aí o pai vai lá, compara com o primo que estuda na outra escola e fala Ah, mas está difícil demais, meu filho não está dando conta porque essa professora está dando a matéria da faculdade. Ia estar no primeiro ano. Ou então, ah, lá na escola do meu sobrinho, eles já estão estudando raiz quadrada e não sei o quê. E o meu filho está aprendendo a contar até hoje. Então, gente, olha. Para questões de conteúdo, nós temos um currículo, pai. Não sou eu que escolho o que eu vou ensinar. A gente faz uma avaliação diagnóstica para ver se o aluno tem os pré-requisitos para conseguir aprender aquilo que está no currículo para o ano dele. Eu tenho um planejamento. O meu planejamento é submetido à apreciação da supervisão que acompanha. Então, não tem nada sendo feito aqui da minha cabeça porque eu que quero dar de qualquer maneira. Não é assim, tá? Atitudes. Ah, essa professora é grossa. Ou ela faz assim, ou ela faz assim. Não, vem cá. Me conta o que foi. Que hora que foi. Que dia que foi. Vamos entender se foi um mal entendido ou se não foi. Às vezes os pais vão reclamar de materiais. Às vezes vão lá reclamar de materiais. Eu comprei cinco lápis e o meu filho perdeu todos. A professora não sabe onde é que está o lápis. Aí a gente vai contar para eles que quem cuida do lápis é o filho. Que se colocar nome no lápis e a professora achar no chão, ela devolve para a criança. Mas que muitas vezes a própria criança não sabe falar que o lápis é dela. É ou não é assim? Você mostra o lápis e sabe bem. Esse lápis aqui é seu, né? Não, né? Não, professora. Olha aqui, essa lapiseira aqui. Eu acho que ela é sua. Não, não é não. E aí larga aquilo lá. Às vezes até por preguiça de guardar, né? Às vezes porque não reconhece mesmo, falta de atenção. Então, se tiver um nome, a gente devolve. Mas que a gente não fica procurando. Porque quem tem que aprender a guardar, quem tem que aprender a organizar a criança, tem que ter essa autonomia. Então, a gente vai explicando essas coisas. Vamos voltar aqui no caso dos para-casas. Gente, isso foi real, tá? Eu dava aula num quarto ano, numa escola particular. E eu tive na mesma semana, pais reclamando que eu dava para-casas demais, pais reclamando que eu dava tarefa de menos. Então, os pais que foram lá reclamar que eu dava tarefa de menos, eles disseram o seguinte. A gente paga uma escola particular, para o nosso filho ter uma educação boa, uma educação puxada, e ele tá ficando à toa em casa, vendo televisão demais, jogando videogame demais. Aí, para esses pais, nós tivemos que explicar o seguinte. Olha pai, olha mãe. O objetivo do para-casas é a fixação do conteúdo, é a memorização do conteúdo. Conteúdo que a gente já trabalhou na sala. Então, a gente dá uma quantidade moderada, só para que a criança traga a memória num outro momento, isso aqui que a gente estudou, e fixe esse conteúdo. O para-casas não é para distrair, para entreter seu filho. Agora, o tempo de tela, o tempo de televisão, aí vocês, pais, têm autoridade para determinar. Olha, você não vai ficar na televisão o dia inteiro. Você vai fazer uma pintura, você vai brincar de bola, você vai fazer outra coisa. Com os pais que reclamaram que eu dava pouco. Com os pais que reclamaram que eu dava muito para casa, nós chegamos à conclusão que 15 minutos era a média da turma de fazer o para-casas. E que os pais teriam que ter essa responsabilidade de, por 15 minutos, supervisionar aquilo ali. 15 minutos, mesmo para quem trabalha, mesmo para quem tem uma vida, tem que cuidar da casa, tem que cuidar das coisas, é um tempo razoável. Tá certo? E a gente concluiu que não precisava mexer no para-casas. Por quê? Porque a gente teve as duas queixas, a de muito e a de pouco. Mas vamos supor que seja uma queixa geral. Todo mundo está achando que o para-casas está demais. Talvez seja o caso de diminuir um pouco o para-casas. Então, a gente vai ponderar também com os pais. Mas vamos voltar aqui à nossa reunião. Ouviu os pais? Deixe eles falarem bastante. Depois que eles falarem bastante, a gente vai fazer uma coisa que eu chamo de um combinado de objetividade. Olha, quando você me traz uma queixa assim, isso sempre acontece. Todo dia alguma coisa. Todo mundo faz isso. Quer ver? Todo dia, todo mundo, toda hora. Essas coisas são muito subjetivas. A professora não gosta do meu filho. Os coleguinhas não gostam do meu filho. As crianças estão rejeitando o meu filho. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai pedir objetividade. Por que você acha que ninguém gosta do seu filho? O que aconteceu? A toda hora, a todo dia. Não. Que dia que isso aconteceu? Quando que isso aconteceu? Me fala, porque eu vou localizar, eu vou entender, eu vou entender com quem que estava e nós vamos tomar as providências. Ah, professora, eu não gosto do meu filho. O que eu disse? O que eu fiz? Não, porque toda hora... Olha, mãe, não é bem assim. Não é bem assim. Gostar ou não gostar, não tem como você provar que gosta, a mãe provar que não gosta, isso aí não tem jeito. Vamos conversar de acontecidos, de fatos. E fatos tem data, tem hora, tem lugar. Então, vamos ser objetivos. Não tem como eu te prometer que eu vou gostar mais da sua criança. Agora, se aconteceu alguma coisa específica, eu vou poder me retratar ou eu vou poder mudar meu comportamento daqui pra frente. Então, e deixar muito claro pros pais que nós, como professores, estamos ali pra ensinar. E nós precisamos ensinar. E nós precisamos ter um ambiente em que a gente possa ensinar. A gente precisa chamar a atenção das crianças. A gente precisa pedir silêncio, a gente precisa mandar sentar, a gente precisa exigir que eles façam atividades, a gente precisa corrigir essas atividades, a gente precisa pedir capricho, a gente precisa pedir silêncio, a gente precisa discipliná-los. Então, o que às vezes a criança está entendendo como uma grosseria, é um não que ela não queria ouvir, incomodou, ela chega lá e fala que você foi grosseira. Às vezes, uma medida disciplinar, uma coisa que você precisou fazer, a criança interpreta como não gosta de mim, está me perseguindo, toda hora só comigo, ela não chama atenção de mais ninguém, ela só fala isso comigo. E isso não é verdade, isso a gente vai retratar, vai conversar e vai resolver. Outra coisa importante, a partir do momento que tem queixas, a gente começa a registrar. Começa a registrar com mais cuidado. Então, nesse dia, essa criança não trouxe o livro, não fez o para-casa, conversou, não fez atividades. Então, registra isso tudo. Por quê? Porque isso explica o porquê da professora, às vezes, não ser tão envolvente, carinhosa e bacana com aquela criança. Não é que a gente não vai ser bacana com a criança, mas é que a gente está corrigindo, corrigir é chato mesmo. E aí, a criança sente que é a gente que não está gostando dela. Mas o que está precisando é de um ajuste de atitude, às vezes. Ou dos pais perceberem, mostrar, ver se essa criança está passando por alguma coisa difícil, se ela está precisando de uma ajuda, de uma ajuda da saúde mesmo, de um psicólogo, um psicopedagogo, alguma coisa assim. Tá bom? Feedback e segurança. Nunca converse sozinha, cuidado com as palavras, não vai adjetivar a criança. Ah, mas seu filho é animado, mal educado? Não. Olha, seu filho tem dificuldade de obedecer regras. Seu filho está demonstrando uma dificuldade de lidar com as frustrações, de ouvir a palavra não, mas não é que a gente vai ficar... Tem que tomar cuidado também, que você está falando do filho e da pessoa. Desmistificar, mudar essa coisa de não gosta de mim, foi grosseira. Deixar claro para os pais, olha, eu preciso corrigir, eu preciso falar não, eu preciso disciplinar às vezes, pedir silêncio, mandar sentar, falar, a gente não faz fila o tempo todo, mas tem situações que eu é fila, ou você vai expor a criança. Então, que tudo ali é para proteger a criança mesmo, é para garantir que ela aprenda, para garantir o direito à educação dela e dos colegas. Então, a gente tem que conversar bastante e mostrar isso para os pais. E, gente, às vezes, a gente está errada mesmo. Às vezes, a gente dá um deslize ali num planejamento, e aí, a gente manda para casa de uma coisa que a gente ainda não ensinou, ou não ensinou tanto, ou ensinou, explicou muito, mas não registrou no caderno. Aí, a criança não prestou atenção, chega lá e fala que não ensinou, e aí, não tem registro no caderno, os pais não sabem procurar aquilo ali, não vão achar. E aí, a gente precisa se retratar mesmo, precisa ficar mais cuidadoso com essa questão para não ter mais reclamações. Afinal de contas, ninguém é perfeito também, a gente pode e deve se corrigir. Olha, eu espero que esse vídeo te ajude a entender que vão acontecer reclamações, vão acontecer situações, vão ter, vai ter conflitos, não vai ter jeito. E a gente tem que lidar com elas da melhor maneira possível. Procure agir corretamente com as suas crianças, agir, né, de uma forma positiva, não violenta, planejar muito bem, porque assim, quando você tiver problemas, quando você tiver dificuldades, você vai ter credibilidade para lidar com eles de uma forma mais tranquila. espero que isso te ajude a ser mais feliz na sala de aula. Um grande beijo e até a próxima!